Obrigada Mãe Por todo o seu amor Penso em você E morro de saudade O seu nome vai comigo Aonde eu for Sempre na tristeza E na felicidade Obrigado Mãe Por tudo que me deu Seu carinho A esperança E afeição Pra você eu sou criança E quando vem a solidão Vou buscar abrigo No seu coração Eu lhe agradeço Minha Mãe As vezes que me consolou E cada lágrima sentida Que por mim já derramou Obrigada pelos beijos E conselhos que me deu E a vida que você Me ofereceu Obrigada minha Mãe Por tudo que eu sou Obrigada Mãe Que tanto se sacrificou Fez tudo pra viver feliz Capaz de até morrer por mim Muito obrigada Por me amar assim Obrigado Mãe Obrigado Mãe Por todo o seu amor Penso em você E morro de saudade O seu nome Vai comigo Aonde eu for Sempre na tristeza Na tristeza E na felicidade Obrigado Mãe Por tudo que me deu Seu carinho Esperança E afeição Pra você eu sou criança E quando vem a solidão Vou buscar abrigo No seu coração Eu lhe agradeço Minha Mãe As vezes que me consolou E cada lágrima sentida Que por mim já derramou Obrigado pelos beijos E conselhos que me deu E a vida que você Me ofereceu Obrigado Mãe Obrigado Mãe Por tudo que eu sou Obrigado Mãe Que tanto se sacrificou Fez tudo pra viver feliz Capaz de até morrer por mim Muito obrigado Por me amar assim Por me amar assim Obrigado Mãe Obrigado Mãe Por tudo que eu sou Obrigado Mãe Que tanto se sacrificou Ficou Ficou Fez tudo pra viver feliz Capaz de até morrer por mim Muito obrigado Obrigado Mãe Por me amar assim Obrigado Mãe Obrigado Mãe Por tudo que eu sou Obrigado Mãe Que tanto se sacrificou Por tudo que eu sou Ficou